O governo vai permitir que grupos estrangeiros detenham até 100% do capital de empresas aéreas brasileiras. Hoje, estrangeiros só podem ter até 20% de uma empresa aérea. A abertura de 100% de capital significa que qualquer empresa pode, a partir do momento da devida aprovação no Congresso, as empresas já podem explorar o nosso mercado de aviação civil. Nós queremos mais empresas operando, nós queremos mais competitividade, melhores preços, mais rotas, mais destinos e, consequentemente, mais turistas viajando pelo Brasil. O objetivo é dobrar o número de turistas estrangeiros que vêm nos visitar, inserir cerca de 40 milhões de brasileiros no mercado consumidor de viagens e gerar mais de 6 milhões de empregos no país. O Plano Brasil Mais Turismo inclui também a implantação de visto eletrônico para países considerados pelo governo como estratégicos para ampliar a vinda de estrangeiros ao Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A implantação do visto eletrônico, prevista para ocorrer ainda em 2017, diminui para 48 horas o prazo de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão. Nós queremos que os países com grande potencial turístico, grandes exportadores de turistas, possam ter essa política de facilitação. Nós já temos liberação de vistos em cerca de 90 países e a implantação do visto eletrônico atende o que nós queremos no turismo. Segundo o governo, Brasil Mais Turismo também responde a uma demanda da população sobre o melhor aproveitamento do potencial turístico. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério revelou que 60% dos brasileiros avaliam que o país usa pouco essa vantagem. Por isso, outra medida é a modernização da Embratur. Com isso, nós estaremos aptos a competir internacionalmente e fazer parcerias com o trade turístico, as empresas privadas brasileiras, para que nós possamos, trabalhando juntos, multiplicar o uso desse recurso para sermos mais eficientes na competição internacional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.